Boa tarde, crianças! Que alegria nós estarmos juntos! Boa tarde, beijo no coração de cada um e vamos aprender mais um pouquinho hoje? Então vamos ver que dia da semana nós estamos hoje? Quinta-feira! Olha, crianças, quase acabando a nossa semana de estudo. E o dia? Quatorze do mês cinco, mês de maio, do ano de dois mil e vinte. O que nós vamos aprender hoje? Primeiro, quem é que vem primeiro na data? O dia e depois? O mês e depois? O ano. Muito bem! Hoje nós vamos aprender a estudar natureza e cultura. E qual é a ficha? O número da ficha? Número seis! Crianças, olha, nós continuamos no mês de maio. Então nós continuamos celebrando, comemorando o dia das mães. O mês todo de maio, nós vamos dar aquele abraço bem acertado, aquele beijo e aquelas palavras, eu te amo para a mamãe, que é muito especial. E também dá um beijo, um abraço para o papai, que também é muito especial. O irmãozinho, todos que nós amamos são muito especiais para nós. Hoje, nós vamos fazer uma atividade diferente. Uma atividade de pintura. E olha, e essa pintura é do som dos índios. Lembra que na outra aula, quando a professora falou, lá no passado, os índios, quando eles estavam na floresta, na mata, quando todos, só os índios, eles usavam muito a pintura. No corpo, eles usavam a pintura quando eles estavam tristes, quando alguma coisa triste acontecia, eles usavam. Quando eles estavam comemorando, eles usavam. Quando eles iam dançar, eles também gostavam muito de colocar, pintar o corpo. Por quê? O desenho no corpo deles é de muita importância. E isso, até hoje, eles também fazem. Existem muito índio hoje? Não. Hoje são poucos. Porém, eles continuam ainda pintando o corpo e usando a tinta. Como que os índios, lá no passado, usavam a tinta? Onde que eles tinham tinta? Eles tinham das plantas crianças. E a professora trouxe algumas aqui. Nós temos, olha, olha, está vendo essa aqui? Até hoje, nós temos essas plantas conosco. Essa planta aqui chama babassu. Babassu. Essa aqui, genipapo. E essa aqui é muito conhecida. É o urubu. A professora, inclusive, trouxe também para nós fazermos uma pintura. Urubu. E olha aqui, olha. Algumas... A professora trouxe essa imagem para ver algumas pinturas que eles fazem. Olha, olha como que os índios são inteligentes. Eles são sensíveis. É. Eles gostam muito de fazer pintura no corpo. Então, aqui na nossa atividade, está perguntando. Olha, os índios caiapós. Lembram dos caiapós que nós desenhamos a moradia deles, que gostam de morar em círculo para um cuidar do outro? E eles são bastante. Também as mulheres cuidam das crianças, cuidam da casa. E os homens vão pescar? Então, é desses índios que nós estamos estudando. Os caiapós. E eles usavam argila. E a argila tem várias argilas. E a professora trouxe duas aqui. Olha. A professora vai mostrar. Que na apostila de vocês tem essa argila. E aí, ela está perguntando aqui. O que os índios caiapós usavam para diluir o pó da argila? Hum? Eles usavam a tinta que eles tiravam das plantas. Eles usavam a tinta que eles tiravam das plantas. Aí, eles colocavam na argila e passavam no corpo. A professora trouxe aqui alguma. Olha, eu trouxe a argila vermelha que eu usei. Que eu usei o muro cundo. Ó. Este aqui que a professora usou. E também a professora trouxe a argila que é aquele barro. É aquela preta, olha. Que também os índios caiapós usavam. Os índios usavam, né? E a professora agora... E outra coisa. O que eles usavam para fazer a pintura no corpo? Eles usavam as mãos. E eles também usavam, criança, pedaços de madeira. Quem é a professora? Ó. A professora pegou um ramo. Tá vendo? A professora vai fazer agora a pintura no corpo dela com esse ramo. Eu vou mostrar para vocês como que os índios eram inteligentes. Até hoje eles são. São muito inteligentes. E mais, os índios cuidavam muito da natureza. Porque eles tiravam tudo da natureza. Olha, eles tiravam da natureza aquilo que eles mais amavam fazer. O desenho no corpo. E as penas para fazer as roupas deles. A caça para poderem se alimentarem. Então, o índio tem muito respeito pela natureza. E eles nos ensinam muito. Então, aqui, vocês vão colocar... Vocês vão aqui... O que vocês podem fazer aqui? O que eles usavam mesmo para desmanchar a argila? A tinta que eles tiravam das frutas. E, professora, eu posso desenhar aqui? Fazer algum desenho? Pode. Você pode fazer como a professora vai fazer agora. E você pode desenhar na atividade de vocês. A professora vai fazer no corpo dela. Eu vou pegar este aqui, a argila de barro, que é a cor bem escura. Olha, a professora vai fazer um desenho aqui. Olha que interessante. Como que os índios, eles são tão sensíveis. E pode fazer com o dedo também, olha. A professora está fazendo um movimento aqui, olha. Olha que legal. E vocês também podem fazer. Pode desenhar na costila e podem, claro, junto com a mamãe, fazer no corpo também. Pode fazer com o dedo também. Pode fazer com o dedo também. Olha que legal, crianças. E os índios, eles sabem desenhar muito bem. Eles fazem desenho muito bonito na pele. Está vendo como que nós podemos utilizar um ramo também? Um pedacinho de madeira. Nós podemos fazer desenho. Olha que legal. Crianças, muito legal. Muito legal. E agora, a professora fez com esse ramo. Que os índios também usam. E agora, a professora vai fazer com o dedo. Agora, a professora vai pegar o vermelho. Olha. Olha que legal. Muito legal, né? Olha que bonito. E vocês podem fazer em casa. Professora, eu posso passar aqui na minha mão e colocar a mão na minha atividade? Pode. Pode sim. Olha, isso eu chamo de desenho corporal. E os índios gostam muito de fazer. Muito. Então, professora, olha que lindo. Então, professora, termina a nossa aula hoje mostrando para você a pintura corporal dos índios. Que bonito, olha, que eles tiravam da natureza para fazer no corpo deles o desenho. A professora termina a nossa aula hoje com aquele abraço de carinho e um beijo.